Olá pessoal, prazer estar com vocês, Santo Cervejeiro. Estamos aqui no nosso quadro especial, né, cervejas, digamos assim, especiais também, principalmente para você cervejeiro caseiro, né, que quer fazer uma cerveja diferenciada na sua casa. Mas aí nós estamos falando das cervejas Eio, né, e não poderíamos deixar de falar da Ipa, a Ipa Índia Peio Eio, né, que é uma cerveja aí que tem quase 400 anos, podemos dizer assim, uma cerveja que foi criada lá por volta de 1700, 1760, né, então é uma cerveja aí que tem uma longa trajetória, cerveja inglesa, né, também é da escola inglesa, né, de cervejas, então é uma cerveja que tem assim uma, digamos, uns bastantes subestilos, né, que diferenciam da original, correto. Aqui no Brasil, é uma cerveja que circula bastante também, eu diria que é uma das que mais circulam, né, tirando a Pilsen, eu acho que a Ipa, é a que mais tem aceitação, principalmente dos cervejeiros caseiros, né, pessoal que gosta de cerveja, mesmo não aqueles que não fabricam, né, as cervejarias, micro cervejarias também, né, fabricam bastante a Ipa, a Ipa eu acho que é a cerveja que a gente mais encontra nos supermercados e bares, e é uma cerveja muito boa, muito gostosa, lógico, para quem gosta de cerveja aromática, bastante aromática, aquele aroma cítrico forte, remetendo ao maracujá, né, inclusive eu sei aí que tem cervejarias que adicionam o maracujá também, né, na cerveja para acentuar mais ainda, né, o, esse aroma de maracujá é o aroma cítrico, que é bastante forte, certo, então é uma cerveja que, falou em Ipa, fala-se em Lúpulo, porque a marca registrada dela é Amargor e Aromas, certo, então aí se utiliza uma composição de malte Peio Eio, mais ou menos em torno de 80%, com o malte Caramunic e o malte Carapius, né, eu estou dizendo os maltes que são mais acessíveis para nós aqui, certo, e que dá para fazer uma Ipa tranquilamente em casa, então a Ipa geralmente ela é marcada, né, pelo amargor e pelo aroma, né, aquele aroma extremamente forte dos lúpulos ingleses, então ela é uma cerveja que não exige muito para você fazer em casa, ela também é uma cerveja tranquila para se fabricar artesanalmente, né, em casa, só que lógico, a gente tem que tomar alguns cuidados, e para quem está começando, eu sempre oriento, né, comece por uma cerveja mais simples, a Ipa é fácil de fazer, mas já tem um pouquinho de complicação a mais, né, a partir do momento que você domina o processo cervejeiro, aí dá para arriscar um pouquinho mais com cervejas um pouco mais complexas, né, e a Ipa é uma delas, né, certo, E uma coisa interessante que tem várias, tem um monte de variações, né, da Ipa, né, principalmente os americanos, né, justamente porque é uma cerveja que a colônia inglesa levou para os Estados Unidos, certo, e lá nos Estados Unidos tem uma série de variações, inclusive tem uma que se chama a Imperial Ipa, né, que é uma cerveja que tem uma carga de lúpulo enorme, né, certo, em torno de 4 a 5 lúpulos ela leva, e também o teor alcoólico é bastante elevado, chega, tem algumas que chegam a 10% de teor alcoólico, né, então os americanos eles gostam de fazer essas composições aí, mas nós temos outras variações aí, né, Nós temos a English Ipa, né, que é a tradicional inglesa, American Ipa, é outra versão americana, né, nós temos a Imperial Ipa, que também é uma versão americana, Section Ipa, né, que é uma cerveja Ipa mais light, quando fala section, né, quando tem a palavra section na frente, você pode já relacionar com cervejas mais leves, em torno de 4%, que também dá para fazer com a Ipa, sem problema nenhum, né, Nós temos a Belgium Ipa, que também é uma cerveja um pouco mais avantajada, questão de lúpulos e teor alcoólico, nós temos a Black Ipa, né, que é uma Ipa um pouco mais escura, certo, que também tem uma carga de lúpulo e álcool um pouquinho mais elevada, nós temos a Red Ipa, nós temos a White Ipa, enfim, tem Ipa de tudo que é jeito, para todos os gostos, correto? Então, a Ipa é uma cerveja muito versátil, muito boa para se fazer, muito gostosa para se beber, correto? Então, está aí mais uma cerveja, né, para o rol de vocês, cervejeiros caseiros, que quiserem arriscar, fazer em casa, e nós estamos aí também para orientar, né, certo? Qualquer dúvida, estamos no Instagram, lá no nosso quadro Perguntas e Respostas, mande lá a pergunta, que a gente vai responder para você da melhor forma possível, ok? Então, por enquanto, ficamos assim, minha gente, até a próxima cerveja aí, ok? E aí E aí E aí E aí E aí